Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que nós estamos aí presenciando, testemunhando praticamente o nascimento de uma nova ciência. Lembram que no começo do ano eu fiz um vídeo sobre o grão pré-solar que foi encontrado num meteorito, um meteorito de Murkisson, lá na Austrália, que é o material mais antigo da Terra. Agora, cientistas encontraram mais grãos pré-solares em outro meteorito, dessa vez no México. Estamos vendo o surgimento de uma nova área de pesquisa e uma área muito importante que pode dizer muito sobre a nossa origem. Vamos entender tudo isso, entender a importância de tudo isso. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu tenho falado, sempre passe lá. O link está na descrição, academyspace.com.br barra Big Bang. Adquira o seu curso até o dia 10 de fevereiro. Você adquirindo até o dia 10 de fevereiro, você ganha o kit do aluno. Camiseta, caderno, caneca, canetinha e adesivo. Tudo de graça para você. Vai chegar aí na sua casa. É só adquirir o curso até o dia 10 de fevereiro. Adquiriu até 10 de fevereiro, ganhou o kit do aluno. Estou esperando você no link ali. Você tem todas as informações, todos os módulos, tudo que você terá acesso ao curso. Combinado? Então, é só entrar aí, invista no seu conhecimento, vem estudar astronomia, que realmente é muito legal e muito interessante. Estou esperando todos vocês. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. E como eu falei aí na chamada, nós vamos falar de novo da detecção de grãos pré-solares. Olha só que legal. No começo do ano, eu fiz um vídeo onde no meteorito de Merckxon, que caiu lá na Austrália, eles tinham identificado grãos pré-solares. E esses grãos, na verdade, o que eles identificaram ali se tornou o material mais antigo já encontrado na Terra. Tinha material ali, grão ali, no cálculo que eles fizeram, na casa dos 7 bilhões de anos. Então, isso aí é muito interessante. E agora, eles conseguiram identificar em outros meteoritos, em outro meteorito, na verdade, a presença de grãos pré-solares também. Primeira coisa, uma ciência que está surgindo, nós estamos testemunhando o nascimento de uma nova ciência, de uma nova área do conhecimento, de um novo ramo de pesquisa dentro da ciência planetária. A questão é que, até então, a gente não tinha tecnologia disponível para poder fazer esse tipo de análise. E agora que a gente já tem essas descobertas, os pesquisadores vão começar a procurar em vários outros meteoritos para ver se eles não encontram esses grãos pré-solares. Mas o que seria, então, o tal do grão pré-solar, esse termo novo que está surgindo aí agora para a gente poder estudar? O grão pré-solar seria um grão, algum material que surgiu antes do Sol nascer. Ou seja, estava ali no meio interestelar, muito provavelmente resultado ali da explosão de uma supernova e tudo mais, ele se agregou no que a gente chama de nebulosa pré-solar, que foi antes do Sol nascer. A partir dali, ele ficou agregado com o nascimento do Sistema Solar, com o disco protoplanetário que se formou ao redor do Sol. Depois que os planetas se formaram, tudo bonitinho e tal, restou ali os asteroides e os cometas. Esses grãos ficaram nos asteroides. Os asteroides caíram na Terra. E quando foram encontrados os meteoritos, um meteorito, na verdade, é a rocha que a gente encontra, resultante da entrada de um asteroide ou de um meteoroide pela atmosfera da Terra, quando foi encontrado, agora os pesquisadores estão descobrindo a presença desses grãos pré-solares. E isso que é muito legal mesmo. Até então, até pouco tempo, se duvidava que a gente pudesse encontrar esses grãos pré-solares. Por quê? Os pesquisadores falavam que esse grão pré-solar era muito sensível e ele não ia aguentar nem o aquecimento no momento em que o Sistema Solar estava se formando, porque, pensa o seguinte, eles são antes da formação do Sistema Solar. Então, o Sistema Solar teve que se formar todo, toda aquela confusão, agregação de coisas, esquentou e tudo mais, e depois ainda esse asteroide que ficou com esse grãozinho ali teve que entrar pela atmosfera. Então, os pesquisadores sempre pensavam que esse tipo de grão, esse grão pré-solar, ele era muito sensível a todas essas mudanças de temperatura e ele não ia aguentar, não ia suportar isso, e por isso que a gente não ia encontrar. Mas, não é isso que está aparecendo. Como eu falei, já foi descoberto grãos no meteorito de Murkson, na Austrália, e agora num novo meteorito, o meteorito conhecido como Meteorito Allende, um meteorito que caiu no México em 1969, eles encontraram o grão pré-solar ali. Só que, dessa vez, a descoberta foi mais inesperada ainda, e é isso que eu vou explicar para vocês. Esse meteorito, o Meteorito Allende, ele possui nele uma inclusão, que a gente chama. Essa inclusão, ela recebeu o nome de Curios Marie, e isso é muito legal, e esse meteorito, ele já teve nas notícias anteriormente, justamente por causa dessa inclusão, foi quando os pesquisadores deram o nome para ela, a inclusão de Curios Marie, e esse nome em homenagem a Marie Curie, por isso que ela ganhou esse nome. Na verdade, é uma inclusão rica em cálcio e alumínio. E essa inclusão, por exemplo, você encontrar o grão pré-solar ali na estrutura, ou na matriz do meteorito, até que é algo aceitável. Agora, encontrar um grão pré-solar numa inclusão, que é algo ali que normalmente pode ter até elementos voláteis e tudo mais, ou seja, que é um local mais sensível ainda a todas essas mudanças de temperatura e de ambiente que eu falei para vocês, é algo que os pesquisadores nunca esperavam que eles iam encontrar esse tipo de grão numa inclusão. Mas só isso que eles conseguiram ver, então. Então, o que acontece? Eles pegaram o grão pré-solar pegaram essa inclusão Curious Mar Marie e 20 gramas dessa inclusão. Eles pegaram só 20 graminhas dessa inclusão. Assim, eu falei só, né? Porque para todo mundo é muito pouco. Mas para esse tipo de estudo é uma quantidade muito grande até. Então, eles pegaram 20 gramas da inclusão, usaram dois espectrômetros de massa, espectrômetros desenvolvidos em universidades nos Estados Unidos, um na Universidade de Washington, e lá eles foram, então, fazer a análise dessas 20 gramas. A análise, eu vou deixar aqui na descrição o artigo, tá? Que saiu na Nature Astronomy para vocês, porque ali tem todos os métodos detalhados que eles usavam, mas basicamente é mais ou menos o que aconteceu no outro. Eles aquecem a amostra. Então, aqui no caso, eles aqueceram a amostra e analisaram quatro gases nobres. E esses gases nobres, na verdade, eles são traçadores. E a partir da análise desses gases nobres, foi possível encontrar, na inclusão Curious Marie, a presença de carbeto de silício. Esse carbeto de silício é o originado no ambiente antes do Sol ter nascido. Isso que é muito legal. E uma coisa aqui muito importante para falar, né? Talvez não é todo mundo que esteja vendo a importância disso. Está muito no começo, né? A gente só conseguiu o Merckxon até agora e o Allende, muito provavelmente, com o desenvolvimento tecnológico que a gente tem hoje, com o desenvolvimento das técnicas de análise, da metodologia que esses pesquisadores estão criando, esse tipo de descoberta vai ficar ainda mais frequente. E isso, pessoal, para quem não caiu a ficha ainda, é muito importante. Presta atenção no que nós estamos estudando. Nós estamos estudando um grão que está ali presente, só que a origem dele é antes do sistema solar ter se formado. Isso aí vai dar aos pesquisadores a oportunidade de entender como era o ambiente onde o Sol, antes do Sol se formar, onde que o Sol nasceu, que tipo de ambiente que o Sol nasceu, em que tipo de ambiente que a nebulosa solar foi criada, e aonde o sistema solar foi criado, foi gerado. Isso é algo, assim, realmente surpreendente que esses pesquisadores estão fazendo. Nós estamos chegando no ponto de a gente estudar a nossa verdadeira origem. Nós não estamos mais estudando a origem do sistema solar. Nós estamos estudando algo que aconteceu antes do sistema solar se formar. Então, realmente, é sensacional. E uma outra coisa muito legal de tudo isso é que nós estamos aqui hoje, em 2020, testemunhando o nascimento, o surgimento de uma nova área de pesquisa, de uma nova ciência, ou de um novo ramo dentro do que a gente chama de ciência planetária, e por que não dentro da astronomia, mas o braço da astronomia que estuda planetas, cometas, asteroides e tudo mais, a gente chama de ciência planetária. Então, dentro da ciência planetária, nós estamos vendo aí o nascimento, o surgimento de uma nova, de um novo ramo. Então, está aí, até uma oportunidade para quem quiser se investir e estudar nisso, está aí um novo ramo que está surgindo. A gente já teve ondas gravitacionais, tudo isso, astrofísica multimensageira, que são coisas que a gente está vendo surgir também, e agora o estudo de grãos pré-solares. É algo, assim, realmente muito legal, muito interessante, e nós vamos acabar entendendo a nossa origem de verdade, porque nós vamos estudar antes da formação do Sistema Solar, beleza? Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês. Não se esqueçam, passem lá, academyspace.com.br barra Big Bang, se inscreva no curso e você vai receber, se você se inscrever até dia 10 de fevereiro, você recebe o kit do aluno inteiramente grátis na sua casa. Estou esperando você para ser meu aluno lá na Academy Space, invista no seu conhecimento. Falo também da spacetodaystore.com, estou com essa camiseta aqui que mostra a evolução, desde lá do Mercury, do Gemini, da Apollo, até o Shuttle, né? O ônibus espacial, tipo aquela evolução do ser humano, aquela evolução das naves espaciais. Então, passe lá, spacetodaystore.com, camisetas, canecas, boné, luminária, tudo esperando por vocês. E falo também para você se tornar membro do canal. Tem três maneiras. Tem um botãozinho aqui do próprio YouTube, seja membro. Tem pelo patreon.com barra spacetoday e pelo apoia.c barra spacetoday.com.br tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba, o vídeo canal ganha relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a animia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui.